A Ciazinha Deixa essa coisa linda vir pra você, deixa essa coisa linda vir pra você, deixa, deixa Deixa essa coisa linda vir pra você Deixa essa coisa linda vir pra você, deixa, deixa eu ficar assim, assim Vem rir, bonita, bacana, gostava, amor Só pra você, só pra você, só pra você, só pra você, deixa, deixa, deixa Seu parabéns, seu parabéns, seu parabéns, seu parabéns, seu parabéns, seu parabéns Deixa essa coisa linda vir pra você, deixa eu ficar assim, deixa eu ficar bem, amor So please